Nos domínios de infraestruturas e transportes, a população do suco de Manucaça do posto administrativo de Léquidoé em Eleu está preocupada com as péssimas condições de estrada. As estradas no suco de Manucaça do município de Eleu encontram-se em mais condições. A situação dificulta o acesso dos transportes públicos e privados. Além disso, o cenário condiciona também o transporte dos produtos locais ao mercado. Os habitantes do local não têm acesso às vias desde a independência do país. A população do suco de Manucaça enfrenta igualmente a falta de eletricidade e água. Alguns membros do governo observaram já em 2021 as estradas, mas ainda não foram até datas reabilitadas. Julião Pinto, Domingos de Deus, RTL